A gente começa esse bloco ouvindo o comentário de Vonúvio Prachedes, que traz as informações aí, a repercussão da CPI da Covid em Brasília. Confira. O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, revelou no domingo uma conversa que teve com o presidente Jair Bolsonaro a respeito da CPI da Covid. Em um diálogo de cerca de seis minutos, Bolsonaro reclamou que o escopo da CPI será apenas de investigação contra o governo federal e cobrou que governadores e prefeitos sejam chamados para prestar satisfações. O presidente também pediu a Cajuru que pressione o Supremo a abrir processo de impeachment contra ministros da corte, sugerindo que assim o tribunal poderá recuar da decisão de determinar ao presidente do Senado a instalação da CPI. A queixa de Bolsonaro com Cajuru, um dos senadores que recorreram ao Supremo pedindo a instalação da CPI, é que o objeto da investigação não incluiria o papel de prefeitos e governadores no combate à pandemia e que a investigação poderia trazer problemas para o governo federal. Bolsonaro disse, tem que mudar o objetivo da CPI, ela tem que ser ampla, pediu o presidente ao senador. E aí, o presidente disse acreditar que a CPI poderá trazer danos ao seu governo. Cajuru assinou com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, um mandado de segurança que pede a CPI da Covid para que seja instalada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Pacheco disse que vai cumprir a ordem, mas o caso foi pautado para quarta-feira no Plenário do Supremo. Os ministros deverão decidir se concordam com a decisão de Luiz Roberto Barroso de obrigar a abertura dos trabalhos, objeto de resistência do senador mineiro. Vamos aguardar como é que vai ficar mais essa polêmica.